Fábio Bottega mandou essa arte aqui pra gente e ele disse o seguinte Marco, dica sobre composição. Adoro pintar essas meninas bonitas, mas não sei como completar o cenário. Beleza. A minha dúvida, Fábio, é de como você começa essas artes. Eu não acho que necessariamente você precisa fazer um grande cenário nessas pinturas. Mas eu queria ver um pouco do processo, porque aqui eu tenho algumas aproximações da arte. Um zoom. Mas eu não vejo o processo de criação dessa peça. O que eu acho que você faz é de criar, talvez, um sketch e já pintar ele finalizado, né? E eu acabo fazendo isso também, algumas vezes. Mas eu sinto que tá faltando mesmo você planejar a ilustração. Porque quando você me fala assim, eu adoro pintar essas meninas bonitas, mas não sei como integrar no cenário. O que me soa é falta de planejamento. Simples assim. Então a minha sugestão pra você é, planeje. Cria um planejamento. Entendeu? Vamos procurar algumas artes que mostram um pouco desse planejamento. Porque a qualidade de render você já tem, a qualidade de desenho você também já tem. É mais ter um planejamento mesmo de como você quer que essa peça se pareça. Será que você quer ela mais gráfica? Se for mais gráfica, eu acho ótimo. Eu não acho que você, que nem eu falei, não acho que você precisa fazer um tipo de arte muito complexa, com um cenário muito desenvolvido. Não. Às vezes, você criar uma arte mais gráfica mesmo, como o Yoshitaka Mano cria, pô, eu acho maravilhoso, cara. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma arte do Yoshitaka Mano. Ó, por exemplo, essa aqui é uma arte do Yoshitaka Mano. O que eu acho que é importante você visualizar nessa arte pra usar como referência no futuro. É você imaginar qual é a composição da cena e como essa composição vai auxiliar a leitura da peça da forma que você quer. E você pode usar elementos abstratos, claros e escuros, pra orientar o olhar. Então, você percebe que a cabeça dos dois personagens, ela tá com muito contraste em relação ao fundo. Percebe? Então, vamos até jogar essa imagem no Photoshop e a gente vai... vamos tentar aprender alguma coisinha com ela. Então, olha que interessante, né? O que ele cria nessa imagem em questão de composição é contrapor os personagens que são bem claros, né? Com a pele bem clara, praticamente a cor do papel, contrapor isso com áreas bem escuras da imagem. Então, você percebe que não tem a relação claro com claro. É sempre claro com muito escuro. Então, isso gera um contraste muito grande que faz a gente olhar pra cá imediatamente. Quando ele coloca o claro ao lado de áreas claras, a gente perde aquela atenção. Obviamente, a gente tem a tendência de olhar pra rosto também. Mas percebe isso? Claro com claro, ele gera uma transição suave, tá? E a gente acaba sempre olhando pra cá, ó, nessa composição. E é o que eu tava falando. Eu acho que você poderia também experimentar usar de texturas, de áreas mais gráficas, todas fechadas com uma cor. Trazer esses elementos soltos ou elementos mais elaborados na composição. E trabalhar pra que a gente tenha o nosso olhar percorrendo a cena, sabe? Eu acho que é isso que é legal de uma composição como essa. É o olhar passear pela cena e, se possível, ao longo desse passeio, você contar uma história. Entende? Então, eu não acho que você precisa necessariamente... Ah, eu quero fazer um cenário. Pô, tudo bem. Se for esse o caso, ótimo. Mas isso aqui, eu utilizaria dos elementos gráficos pra trabalhar a leitura da peça. Percebe? Então, talvez até tirar um pouco de contraste dessas áreas inferiores. Talvez tirar um pouco de contraste dessa parte da manga aqui, que não tem muita necessidade de contraste. Pra você orientar o olhar pro rosto dela, pra espada. E, de alguma forma, isso, percorrendo a leitura da peça, isso atrair o nosso olhar pra história que você quer contar. Então, quem sabe adicionar um outro elemento, tenha alguma forma, de alguma forma, associada a essa espada. Que esteja, de alguma forma, associada a essa espada, sabe? Eu acho que é mais isso. Mas, eu não acho que você precisa fazer diferente. Agora, se você quiser fazer diferente, aí envolve um planejamento. Aí, pergunta. Em que mercado você consegue visualizar o meu trabalho sendo valorizado? Olha, eu acho que commission é o mais óbvio. Commissions pra alguma comunidade específica. Eu gosto também da ideia da Luísa ali de ilustração pra capa de livro. Então, trabalhar com esses editoriais. E não só capa, mas a parte interna também é super interessante. Mas, eu tava pensando mais em um tipo de arte que você comercializa alguma coisa. Porque isso é algo seu. O que eu vejo pra você, Fábio, é mais uma relação mais direta com o público. Criando as artes que você tá afim de fazer. Eu não sei se, necessariamente, você tem vontade de fazer isso. Mas, se comunicar com o seu público e desenvolver, talvez, um grupo de pessoas que gostam do seu trabalho. Que compra suas artes também. Print. Ou algo relacionado a isso. Eu acho que tem muito mercado. Sabe? Em evento de quadrinho. Vender. Print. Se entende? Eu acho que dava pra você trabalhar essa parte mais autoral do seu trampo. Saca? Porque, de verdade, eu acho que tem muito potencial pra você tá em eventos vendendo print. Eu não sei... Ali você... Santa Terezinha de Itaipu. Não sei se você tem a vontade de fazer isso. Mas, eu tenho certeza que, se você continuar produzindo e até criando fanarts de... Pra algumas comunidades específicas, você vai angariar muitos seguidores que poderiam te ajudar até a financiar projetos que você tem, sabe? Então, CCXP é um bom exemplo. Evento de anime também, cara. Evento de anime é muito forte. Eu não sei como que funciona exatamente pra isso. Mas, a galera vendo essas artes, se tivesse algumas fanartes que... Ah, que envolvam produtos do hype, sabe? Do momento. Com certeza, eu vejo muito mercado também. Mas, eu não sei se dá pra você bancar a sua vida nisso. Por isso que eu tô falando de, tipo, vender produtos, trabalhar com algumas partes de editorial. Mas, sabe quem eu vejo muito nessa mesma pegada? A própria Lois, né? O trabalho da Lois tem muito a ver com o seu trabalho. Então, talvez observar como a Lois trabalha nas redes sociais dela e o que ela faz pra viver, sabe? Pode ser uma boa... Eu sei que ela é um ponto fora da curva. Mas, é interessante a gente se inspirar, sabe? De alguma forma nisso. Não é fácil de forma alguma. Não tô falando que vai ser fácil. É muito difícil, mas eu vejo muito potencial, cara. Tem umas artes incríveis, assim. Que eu vejo tranquilamente virando... Isso aqui é um pôster, pô. Eu teria um pôster desse na minha casa. Por sinal, se você fizer, eu compro. Com certeza absoluta. Entendeu? Eu acho isso aqui um pôster maravilhoso, mano. Mas, como que alguém não vai comprar isso? Então, talvez começar a trabalhar nessa produção de conteúdo, sabe? Pra pensar num público. Eu acho que tem tudo a ver. Vocês não comprariam um pôster disso? Pelo amor de Deus, velho. Me vende. Eu quero. Então, ó. Ó, pessoal. Você entende? Você tem uma estética de pôster também, sabe? De artista que vai pintar um quadro. É a minha visão. Aí, eu não sei exatamente o que você quer. O que você tem vontade de fazer. Mas, eu iria pra... Pra essa parada, sim. Faz o aulão do Luíde. Eu assisto as aulas do Luíde. Talvez te inspire de alguma forma a você monetizar a sua arte de alguma forma. Tá bom? Eu não sei com o que mais eu posso te ajudar. Mas, se você tiver alguma pergunta extra. Eu vou tentar procurar algum processo aqui rapidinho. Só pra voltar rapidinho na sua primeira pergunta lá, em questão de cenário. Uma sugestão que você pode também fazer as suas thumbnails, o seu planejamento, é começar pelo cenário. Começa pelo cenário. Aí, depois você pensa na personagem. Isso é uma dica geral aí, que pode facilitar a sua vida. Olha que legal essas thumbnails. Isso aqui é do Shanguei Pan. Você percebe que o cenário, ele é até meio recortado do personagem. Mas, ele tá aqui nas thumbnails, nessa etapa inicial do projeto. Pra ajudar a contar a história, entendeu? Belezinha, Fábio? É isso, cara. Quando você fizer os pôsteres, me manda de presente, tá? Que eu quero. Tá bom? Tá muito foda. Gosto bastante do seu portfólio, mano. Aplausos, chat. Aplausos. Bora, bora. Vou mandar sim. Olha que eu cobro, hein. Olha que eu cobro. Nossa, esse aqui é muito legal também, hein. Me fala se isso não é um pôster pronto, cara. Meu Deus. Que fofo. Essa série aqui é muito legal. Aí, por que esse Baby Yoda não viralizou? Eu não sei. Isso aqui é muito lindo, cara. Nossa, tá muito bonito isso aqui. Esse tipo de acabamento que você fez... Porra. Show de bola, Fábio. E aí, eu vou mandar agora. E aí, eu vou mandar isso aqui.